Eu vou morrer por isso. Aqui eu podia espalhar e ocupar, mas eu acho que minha... ...merde em pouco que vai explodir no turno seguinte, mas vale a pena. Previncia garantida, perfeito. Templo de cara, coloca a guarnição. Agora esse rapazinho vai se matar na cidade aqui do lado. Ah, tá. Eu vou voltar a bufar com essas habilidades de combate. Duro de acertar. O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes investidas. Contudo, não se trata apenas de ataques ofensivos. Aparadas e outros movimentos defensivos também podem vencer a luta. Defesa cor para cor, mais 6. Talvez compensa colocar pra mim depois, né? Porque ele buffa aqui... Ah, ele buffa também a carruagem do Flagelo, né? É... Mas é que ele buffa também bastante os cavaleiros gélidos aqui. Aqui também, principalmente. Porque talvez compensa ficar mais os cavaleiros gélidos do que a carruagem do Flagelo. Aparadas e outros movimentos que vão se matar. Submite para mim. O que é que o marco está perto? O que é que é que o marco está perto? O Marcos está nas últimas, hein? Grande Ilha Tartaruga, vamos pro level 4. Cidadela Negra, por trás das muralhas escuras, os doobie conspiram e aguardam com fúria o momento da vingança. Isso aí. Aquele papinho do seu madrugue de vingança no gameplay não combina com os elfos não Aqui a gente vai pra cima mesmo e tá com os aralhos Leandra Cara, põe a guarnição aí, mas não é garantia que a gente não precisa fazer nada com ela Fudeu Fudeu com gosto, amigos E eu achei que estávamos de boa Porque os homens ferem atacar aqui Mas aparentemente eu estava enganada Você é obrigado a tomar medidas drásticas aqui Pega-os de arte, favorito do rei do rei Que o Taurox falhou comigo Ele tinha um trabalho pra fazer Só um Tá, com isso foi todo o meu dinheirinho Mas tudo bem É necessário Agora provavelmente eu vou bater no Bordelou Nós estamos preparando para a ruínia Isso aí não é impossível Mas no YouTube, dependendo, são milhares de comentários Obviamente você não vai conseguir responder todos Porque vamos supor que você assiste um canal que você posta diariamente Eu posto diariamente, mas meus vídeos Raramente você vai esbarrar um vídeo que tem algum comentário Porque não é muito comum a galera comentar no meu YouTube Inclusive comentem, eu gosto de ler comentários Mas, por exemplo Vamos supor que o cara receba ali por vídeo que ele posta diariamente Mil comentários Na semana são sete mil comentários Você parar na semana Que você está gravando ali, editando e tal Trabalhando, às vezes você tem que trabalhar para conciliar os dois Os dois serviços, né, no caso Apesar do YouTube sendo um hobby pra mim ainda É... E pô, não dá pra você parar para responder todos os comentários do dia, né Muita coisa Então, sei lá, você responde um cem ali no dia Os cem primeiros, talvez É bem comum isso daí Na live é difícil porque o chat fica correndo que nem louco Isso é realmente difícil Mas a gente tenta fazer o possível Não é fácil Autoritário Minha palavra é lei e a lei é incontestável Passou várias dúvidas com um bobo com baixo controle Controle mais três Na província do local Fera do caos Vislumbrar o poder e a felicidade da mantícora É testemunhar a encarnação de Kane Trata-se de um instrumento de carnificina e assassinato A mantícora capturada por nossos incursores É uma criatura do caos e da corrupção Com mutações pavorosas A colossal e leonina fera Voa para a batalha Batendo as asas escuras e coa Coriáceas Domar a mantícora é uma proeza milagrosa Pois sobreviver a um mero encontro com ela Já é uma raridade Muito bom Sai daqui fracassado Expedição do mestre da caça Faleceu Tá, agora eu vou subir ali que eu quero pegar aquele Vem por aqui então Quero pegar o tesouro de 20 mil ali Vem por aqui Que planilha Dominando Seguindo a terra Seguindo a terra Ainda bem que a gente consegue repor na água Graça a arca Vem por aqui No movimento Tá, aqui então Você pegou uma mantícora Perfeito para a nossa situação atual Vamos chamá-la Vamos chamá-la aqui Fitar em guerra com os caras aqui Nos encontramos de novo Vem Alifanar Talvez ele tenha que lutar Aparentemente Se não me resta a opção Vamos lá Simbora Não quero perder Quatro tropas para esse exército aqui Pelo amor de Deus Ok Alifanar Vamos lá Primeiramente deixa eu mostrar Uma montaria estilosa Que embora eu goste muito de dinossauros Livres, leves e soltos Cara Um dinossauro com uma foca em armadura Não tem como Não ser foda Inclusive eu fiquei muito triste Com um livro que eu li uma vez Que é chamado Os senhores dos dinossauros Que a premissa do livro É basicamente o seguinte É Game of Thrones Só que tem dinossauros na história Então tipo Os caras usam dinossauros Para ir para a guerra Só que eu achei muito merda O livro Então tipo É basicamente isso que eu queria ver E eu só ganho os dinossauros merda Mas enfim Só um desabafo de leve meu aí Será mesmo que vão fazer uma coisa Dessa de um governo Estricamente democrático como esse Então Nélio O cara que está ajudando A distribuir o brinquedo É o Leo Lins Eu acho que ele não liga muito Para esse tipo de coisa Felizmente O Leo Lins é um cara sensacional Ele não abaixa a cabeça Para essa galera não Simbora Irei subir aqui E ninguém irá me impedir Trudeiro Trudeiro Para frente Sem dúvida Vamos lá atrás Para pegar aquele cara Que está ali E para quem não conhece Os elfos bruxos Deixa eu mostrar aqui Para vocês Esse aqui no caso É o Regimento Nomado Mas a unidade é praticamente a mesma Essa é uma unidade excelente Para dar dano E elas tem essa bagacinha Que é a loucura de Kane Que dá uns debuffs no inimigo E dá surto psicótico Atrapalhando totalmente A formação deles Manda só um passo direto Tem muito arqueiro aqui Meu Deus do céu Se a gente chegar vivo Naquele arqueiro Já vai ser um milagre Eu vou passar você Para cá Vou passar você Vou pegar aquele saco É dois elirianos Para mim Peguem aquele arqueiro Maldito Meu carinha já foi De Comis e Bebs Da B Você não acha muito legal Esse Regimento Nomado Ali dos Pegs Acho meio bosta Eu sou a destruição Não há perfeição Onde vocês estão aí Amiguinhos É ambos de prata Acho que vocês não matem Não mata Não mata Avançam 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 Vou pegar aquele sarco Que ele está ali no meio Agora O que é isso? O que é isso? Muito obrigado pelos bits, Marechal. Valeu pelo apoio, velho. Vai ajudar a pagar meu casamento esse ano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Consegui passar aqui em abraço. Consegui passar aquele abraço. É onde prata deixou quieto. Destruiram então? Para cima deles. As leixões. Atacem! Maravilhosos! A batalha está perdida. Ele está me livre! A batalha está perdida. Não há nada que vocês possam fazer para se impedir. O mapa está meio escuro. Parece que a gente está jogando em casa. A escuridão toma conta das unidades de Alifenar. Embaranei tudo, mas foda-se. Saiu mesmo assim. Vai, Leandre. Vai para cima do Alifenar que você já tem história com ele. Vai, Leandre. Vai, Leandre. Eureithan. Eureithan. Nagaroth. Carnage espera. Advanta, Drukki. Acho que minha Hydra foi de combos e bebes, hein. Ah, não está vivo ainda. Só desistiu de vez mesmo. Pegou o chute psicoótico que queria sair, velho. view. Aos Forrestes! Vamos ver se ela vai continuar viva, né, a questão. Bom, está viva, ela sai voando. Destrói! É isso! Apenas eles! Temos que matar a ele! Muitos deles! Temos que matar a ele! Temos que matar a ele! Quem ele tá fazendo essas coisas, obviamente Vocês que me conhecem já sabem que Eu não faço pano pra ninguém e meto pau em todo mundo aqui Se eu precisar meter pau, a gente mete pau Mas, meu, tá fazendo merda o cara A intenção pode ser boa, mas não quer dizer Que ele justifique os fins, né? Aquela famosa frase Maquiavel lá, dos fins justificam os meios Porra nenhuma, não é assim que funciona O jeito que você faz é importante Meus parabéns, meu nobre Sobre o seu trabalho no TTHW E o futuro casamento sem esglobe Ah, muito obrigado, velho Muito obrigado pelos bits, espero que o casamento De tudo certo, mas por enquanto tá tudo Tá tudo seguindo o planejamento que a gente tá fazendo Tá certinho Continuem assim até o final Vem a cá, ali, Fenar, temos assuntos inacabados Cara, voa Vem a cá, ali, Fenar, temos assuntos inacabados Para resolver Esqueça a torre flutuando, vem em frente Levante, criatura patética Gente, fica na câmera para gravar vocês E virar amiguinha, tô correndo lado a lado Já é, Elvis Aquele abraço Aquele abraço, Fenar Ok, aqui a gente vai Uh, eu poderia, hein Eu poderia Mas não vou não Eu aclamo esse lugar Aniquilador de Azur É mais difícil ser arrogante quando a lâmina do inimigo está na sua garganta É com o seu vitório sobre os elfos nobres várias vezes Atenas mais cinco ao lutar contra os elfos nobres Experiente em campanhas Aponte em qualquer lugar do mapa E esse indivíduo provavelmente conhecerá com a palma de sua mão Lutou em várias batalhas muito distantes da capital A chance de movimento em campanha é mais 10% Desgaste menos 5% de baixo Por qualquer tipo de desgaste no exército E atributo vigor perfeito Bandeira de guerra A bandeira de guerra é um estandarte histórico Que já viu muito sangue em batalhas A prova da infinidade da guerra Força da arma mais 8% ao lutar contra tudo e contra todos Liderança mais 8% E força de projete mais 8% Para a unidade designada A besta do fogo Olha aí que maravilha A poderosa Fênix veio consumir seus inimigos Isso aqui é do mod, né Porque como eu falei O Hakkari tem pouquíssimas opções de monstro Que você pode recrutar no jogo base Como tem muito monstro selvagem no jogo Nada mais justo que ele tenha acesso a todos Porque ele é o domador de feras Então Ok, temos uma Fênix agora Com o irônico Jogar uma Fênix Nos nossos amiguinhos elfos Coloca a defesa corpo a corpo de novo Ih, eu não li, peraí Uma Fênix não tinha lido ainda Escudo de lâminas Uma lâmina que entoma a canção de defesa Impede que seu portador seja ferido Defesa corpo a corpo mais 6 Ok Ok Antes do Hakkari Ouça O que é que você quer Põe uma guarnição aqui Tira esse aqui que eu vou colocar no negócio de Ordem Pública Melhor aeroporto Porque agora que eu peguei aquela região ali, eu não vou abrir mão, não. Apenas. Só vai ser uma merda porque o Malekith vai pegar a cidade aqui do ponto de mercador de escravos e eu vou ter que provavelmente negociar com ele pra pegar de volta pra mim. E ele não vai aceitar nem ferrando. Mas, enfim. Eu também não queria descer muito aqui porque todos os elfos do Vordes vão querer atacar a gente. Com certeza, eu ia ficar mandando a Zer sem parar aqui. Aí é um saco. Nem tem como eu peitar o Malekith agora não, velho. O que vocês acham, gente? Devo transformar aqueles orcs selvagens do topo da luz aqui no meu vassalo? Pra isso ficar enchendo o saco dos meus inimigos? Com as infantarias infinitas deles? O que vocês acham? Então, é, pela roleplay é escravizar, exatamente. E orcs selvagens é aquilo que eu falei. Eles não precisam de cidade de level alto pra ser forte, entendeu? Porque no level 3 eles já recrutam muita coisa. Então seria bem vantajoso pra gente. Qual a ordem são? Zero, três... Apenas o exército. Só orcs grandão. Tá, vamos atacar aqui o Recife de Crânios. Enseada Pirata Oculta. Enseadas Piratas são alguns dos lugares mais sorrateiros do mundo, onde a riqueza de mandoleiros encontra refúgio secreto e proteção feroz. Parece que hoje é seu dia de sorte, pois seu atalaia no cesto da gávea avisa que encontrou uma pequena gaverna insular, onde há um navio negro atracado. O navio pertence a uma infame frota de piratas vampiros, e a marinheiros zumbis carregando baús de tesouro para dentro da embarcação neste exato momento. É uma oportunidade de obter uma bolada, mas não espere que esses crenhos do mar desvivos abram mãos de tamanha riqueza. Vamos saquear, óbvio. Manda pro pai. É, perdeu sua testa de corsário? A gente pega rapidíssimo. O importante é o tesouro. Vem pro pai. Vinte mil. Opa! Até os horrores primários das profundezas não são capazes para só montar de ferro. Atragais para a superfície, com o calor da batalha e das ondas, um feroz dragão dos mares agora está sob seu controle. O quão delicioso será o terror dos seus inimigos, conforme eles fogem do seu corpo rastejante e de mandíbulas formidáveis, que procuram esmagar seus ossos e rasgá-los ao meio. Ok. Seifeiros de Slanesh, bruxos do fogo da perdição. Slanesh tem um apetite insaciável por almas élficas. Os seifeiros adoram tentar saciá-lo. Enseada pirata oculta. Enseada pirata servia de propósito para enormes porções de tesouros e itens roubados aos quatro cantos do mundo. Mas chegar até lá não era fácil. Quando o Almirante Vampiro, ao leme do navio negro, viu você chegar, não pensou duas vezes. Convocou uma horda de tripulantes e criaturas sombrias para a batalha. Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos, você saqueou o navio e a caverna oculta. O resultado? Uma gorda porção de espólios. Tesouro mais vinte mil e impulsão da força. Perfeito. Isso que eu já tenho, então não precisa ler. É... Vem até aqui, amiguinho. Faz a expansão do pavor aí. Pega aqui os corçalos que você perdeu. Pode colocar a defesa de corpo a corpo de novo. E aí, tio, boa noite, tudo bem? Mestre de crueldade. Tá, agora a gente ataca aqui. Eu vou destruir! Olha, o mal aqui está devastório, velho. Parece que eu recruto rapidinho, velho. Você está inocente de nosso risco. Perfeito. Pedra de poder. Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento, os ventos de magia sopram uma tempestade. Ok, isso é bom para minha maga. Guarda-costa. Sempre há aqueles que precisam ser protegidos das manipulações de seus inimigos, ou até mesmo de seus amigos. Subiu de nível em uma província com baixo controle. A chance de sucesso da ação gerou inimigo é nos 10%. Ah, esse aqui eu já li. Na Garif foi de Combs e Bebes. Perfeito. Cara, a gente ganhou muito dinheiro esse turno, velho. Meu amigo. Peraí, não demora isso aqui não, velho. Deixa eu pegar uns cavalinhos para mim. Mesmo não sendo muita coisa, ajuda. Nossa, é cara esse de Gagão dos Mares, hein? Começando a recrutar um carinha aqui para poder colonizar para mim depois o povo de Mercador de Escravos aqui, velho. Próximo turno. Eu não acho que o Malekith vai querer colonizar agora. Deixa eu ver quem é o próximo da lista que vocês mandaram aqui. Uma maga. Eu acho que não tem... Ah, não, tem sim. Magia do Malekith. Magia negra. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem. a maldade. Albert Einstein. Pensem nisso. Ô, louco. O cara mandou um filósofo. Muito obrigado pelos beats, Marachal. Valeu pela p... Achei que o cara ia mandar aquela frase do Winston Churchill lá. A Winer's trying to find it true, trying to find it true true true. Você já viu esse meme aí, velho? Aquele é quando você estiver se sentindo mal, lembre-se que o Winston Churchill disse uma vez. Winer's trying to find it true, trying to find it true. Não dá para entender nada o que ele fala. E depois ele vai... E aí é onde ele vai... Sergeant Dark. Dread Commander. Mother of the Dark Convent. Master Drunk. Ah, parece que ele está bêbado, de fato. No movimento! Pocaran Kha. Pô, tô com tanto dinheiro que eu não sei nem onde gastar Vamo lá Ilha da Tartaruga Por enquanto falta dois turnos ainda pra poder conseguir as coisas aqui Então dá pra esperar Fosso de Kaine É bom colocar uma guarnição aqui Porque pode ser que os Orcs Selvagem Deixem pra atacar aqui Então pode melhorar aqui Aqui em cima, Pináculo Uma boa melhorada também Ou não Porque daqui seis turnos eu posso melhorar a cara Deixar um de carne e pegar o Marco Então segura as pontas Aqui a gente pode colocar o negócio de Ordem Pública Que tá precisando Espinhas de Sotec Também é Ordem Pública Pode pro level três Melhor aqui o crescimento Selvas, pode melhorar essa daqui Acho que aqui pode até parar de cobrar tributo Pra estabilizar um pouco Currais de gado A pecuária de animais grandes e as lavouras São responsabilidade das casas nobres maiores Ou melhor, dos servos delas Ok, aqui Mesmo que eu pare de cobrar tributo Não vai ajudar muita coisa Ainda me sobrou um dinheirinho aí Pode melhorar essa aqui de Ordem Pública então E o de crescimento Ah, deixa eu mostrar os visuais da bruxa aqui Pera aí Os visuais que a bruxa tem são Esse daqui Que é do jogo base Esse aqui é do jogo base também Esse do jogo base Esse também E esse também Sei lá, parece que é tudo do jogo base pra mim Mudam um pouquinho só Deve ter algum que é do mod Mas eu não sei qual que é Pode passar o torneio Talvez eu brinque com esses caras aqui Eu acho que vou dar uma esperada O Taurox ainda tá bem vivo ali Porque ele tem uma pedra do rebanho na esquerda ali Mas o contato que não esteja nas minhas províncias Tá ótimo Tá, o moleque foi embora Show de bola Perfeito pra gente isso aí Bom, bem Porque você está na presença de grandeza Tô pensando em montar uma arca negra aqui em cima de cara um de cara E mandar pra atacar o império Ou a costa da Bretonha Um lugar bem longe, de preferência Estou pensativo aqui Cara, tá calor pra caralho aqui, velho Tá complicado, velho Preciso nem ficar encostado na cadeira, velho Porque ela fica quente pra cor Marcha pra guerra O exército dos Duke marcha incessantemente Seguindo o ritmo vertiginoso do combate Velocidade de mais 10% para lanças pavorosas Cristais negros, espadas soturnas e corsários da arca negra Tá, vou liberar aqui o próximo Andain Tá, tá pesquisando aí Vem vindo pra cá, amiguinho Vem vindo pra cá, você também Acho que o Malekwitz não vai ser louco de declarar garantia do nada Então vou avançar em marcha Para a gente poder colonizar a região aqui Pode melhorar o negócio de ordem pública Aqui pode parar de cobrar renda por hora Tira esse negócio aqui Tá aqui agora Eu vi que tem uma amiguinha aqui que desceu pela água Primeiro vamos descer aqui Como quem não quer nada Porque ele vai atacar o Mazda Mulha ali em cima Pode aumentar a quantidade aqui que você tem De tropa Cortando pó Coloca o level 3 dele porque ali é bom ter guarnição É ponto de província Também seria uma boa gastar um pouquinho Que para o Sunset do Marca O que você tem que ter guarnição O que você tem que ter guarnição O que você tem que ter guarnição O aprestexto é o cair O aprestexto é o que eu tenho que ter guarnição Para colonizar lá em cima E construir as coisas aqui na grandirinha da tartaruga Talvez não consultar esse negócio aqui agora Vá precisar do dinheiro Muito Talvez também não Não é tão importante. Uma legenda de um mestre espalhado. Black-hearted! A única coisa é que a galera se ofende de piada. A única religião que ninguém deixa brincar. Você não é melhor do que o padre. O meu carinha que eu to montando. O exército dele ali. Vamos ter que segurar do Goroque agora. Tá zero graus aí. Puta que inveja. Que inveja. Quero nem falar sobre isso que eu to triste agora. Ó o Albert aqui mano. Caralho! Bateu no exército. Parabéns! Fala aí que a Bretonha é merda aí. Cadê? Quem tá falando que a Bretonha é merda aqui? Ah, é o Torrão sempre. O Torrão é o hater da Bretonha. Fala aí que a Bretonha é merda! Golpe selvagem. Todo mundo ganha bônus de vestida. O Júnior também? Então fala aí ó. Fala aí agora com os caras. Tá aqui a gente vai fazer o seguinte ó. Se liga na play hein. Ih rapaz esqueci que esse cara tá aqui velho. Esse aqui pra quem não conhece é um senhor de mod. Um dos dois senhores lendários que tem da facção dos Femirs. Que é a Crow. A Crow nada mais é do que um... Um polvo do caos demoníaco aí. Que anseia e se torna uma divindade. Aí é um vídeo de campanha dela. Normalmente acho que ela não tá fazendo muita coisa na campanha. Porque ela é meio... sei lá. Isolada demais talvez. Não sei como é que tá o comportamento dela. Mas o visual dela é muito foda. A gente vai brigar com ela provavelmente. Vamos atacar aqui. Será que essa província tem alguma coisa importante pra mim? Pera aí. Muita eles! Pera aí. Muita eles! Pera aí. Sabe o que vai acontecer de ser de uma divindade ou não. Tô vendo a guarnição deles aqui tá bem memes. Acho que esqueceram de colocar a guarnição dos orques. Eles vão perder a cidade muito fácil. Pera aí. Então acho que é melhor só ficar com a minha cacidade pra gente mesmo Eu quero tudo Pukaran Kha A sua meia-feira é minha Deve eu fazer tudo por mim Vamos bufar os Cavaleiros de Géridos, cadê eles? Aqui Senhor Cavaleiro, não é prudente subsistimar a habilidade de comandar os selvais indomáveis Géridos, pois certamente não é para o bico de qualquer um Ataque para o corpo mais 4 para Cavaleiros Géridos, Terribles Cavaleiros Géridos e Carruagens de Géridos para o Exército Tá, construção de ordem pública aqui de cara Aqui faz o que mesmo? Aumenta a capacidade de escravos da facção e escravos 10 por turno Hum 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 É, pode ser, vai Sem Zalas Há os ignóbeis derrotados, não resta nada senão a vida de servidão nas mãos dos vencedores Com primeiro menos 2, capacidade de escravos da facção mais 300 e escravos mais 10 por turno Se essa campanha não foi cancelada até agora, ela vai ser cancelada agora Aqui, Arca Negra Grande Aqui, Arca Negra Grande Parapeitos retorcidos e macabros se agigantam para arranhar os céus Dreadlord Eu adoro sua escuridão É, melhor você não ficar na cidade aí não, que os Orcs provavelmente vão descer aqui para se vingar E você não tem força para brigar com eles ainda, você não está full A educação está fechada Ok Ok Foi sorte, foi sorte nada Vai lá e vira pai de pet dela também, não tem como cara Não sei cuidar de povo Veja, meu amigo Tá, a Liandra pode colonizar aqui para mim Os delitos violentos Serviço de Nruki Pode só fazer a skill level 1 E você coloniza aqui Perfeito Por hora essa aqui vai embora, mas ela vai voltar Só que eu só recrutei ela para... Para fechar para ouvir isso aqui Agora, vamos ao rapaz lá embaixo Tarket Tarket, você vai ficar com a Fênix Que a gente achou lá em cima Ficar com o arranjo do flagelo E por hora meio que dá para pegar Além de uns lanceiros só Acho que esse carinha pode descer lá para entrar no seu exército também Vai ajudar Cara, lá vai tarde, hoje é sexta-feira, amanhã não tem controle disso então Vai tarde Vai tarde Puta, aqui não sobrou dinheiro né Aqui dá para liberar Cavaleiro de Jedi e Guarda Negros de Nagarond Vem para o Raka'a Tem que achar outro tesouro aí, velho Tem um aqui e tem um aqui Tem um aqui e tem um aqui Eu tenho prevalecido Ficou Lord of the Wild Things É, mas é pior que eu não posso cancelar nada que eu fiz aqui porque... É essencial fazer esse recrutamento aqui em baixo Pestilante aura Ha, Neil Tá A Valky quer ser minha amiguinha, velho Que isso, velho Você, Valky É logo você Os caras de X-inch querem ser meu amigo também, velho Quanto tal custo de manter guarda e carrasco? Alto Com certeza, alto A manutenção base de uma guarda negra de Nagarond é 325 De um carrasco é 300 É bom você pegar essas unidades na arca negra porque quer manutenção reduzida Aí você pode ter um exército de elite na água para pegar esse tesouro tudo aí E ganhar uma renda extra fodida Eu sugiro que você recebe qualquer demanda que eu possa fazer 1.500 por não agressão com os Pestilais Ah, gente, eu acho que dá para aceitar por hora, hein? Olha o tanto de gente que ele está em guerra Vocês não acham? A gente aceita por hora, destrói o Goroque, destrói o Albert e depois vai para cima dele? O que vocês acham? Meus caras conselheiros de guerra Avaliem a situação de acordo com os nossos ganhos O que o meu conselho de guerra me sugere fazer? Cara, é bem situacional, Marechal, porque a guarda negra é boa anti-grande e o carrasco é anti-fantaria Então, vamos aceitar Cara, ele está tocando uma música de sucessos 2002 ali no bailão Satisfaction Summer Electro-Hits do volume 7 Eu vou destruir Nelly, mas não nesse exato momento, entendeu? É só porque enquanto eu brinco com o Goroque não dá para eu tentar arriscar de ter uma guerra com o Scrooge Olha só O pendrive do churrasco cara, nossa Cara, é por isso que eu gosto do Spotify, o Spotify tem tanta playlist de música velha que é sensacional, mano Satisfaction Ah sim, com certeza, Marechal Também tem isso A gente jogou o Pest Min aqui, é foda, né Coloca a máscara aí, galera Os caras estão cercando o Asda Mundi ali em cima Logo não é meu problema, né Vamos vir aqui pegar esse tesouro Que a gente dá a volta aqui pela esquerda Pra chegar na costa Pra ajudar a contragar o Goroque ali Vai ser meio difícil porque ele tá no meio da Lústica, né Mas o possível que der A gente vai lá Na verdade, se eu gastar esse dinheirinho Pera aí Vou ter 4.500 Falta 3, velho 3 Ó, vamos descer aqui então, né Não tem muito o que fazer Por mais que me doa para elfos negros amáveis Não são dignos de morrer para Kaine Mas são escravos infinitos Mesmo que seja o Sr. Scrooge Então, né Mas faz parte, velho Escrever escravo já tá escravo no nome, velho Fica aproveitar isso Não é nada pessoal São apenas negócios É exatamente o que eu tô indo fazer, Marechal Hum, esse tesourinho aqui pode ser interessante, hein Pra chegar ela tem que dar uma volta, no entanto Faz esse porto aqui pra gente ganhar um dinheirinho extra Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu acho que vai compensar o maior deixar esse cara aqui na mina das caveiras barbadas Comandante do exército. Ambos para matar! Eu vou continuar, mais tarde. Eu tomei os inimigos. o fosso de kane, podia melhorar as joias também, seria uma boa deixa me ver as outras opções que posso gastar meu dinheirinho não, vamos melhorar essa aqui vai, oficina do lapidário, gemas elficas são lapidadas com maestria, os anões dizem que as deles são melhores, mas os elfos discordam, mas a gente sabe que a dos anões são melhores pode colocar essa daqui, propriedade dos mestres, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então tenha juízo, criatura miserável eu já tinha lido aquele ali, mas beleza, inclusive na verdade, cancela aquele ali que eu fiz agora vamos aproveitar que a gente tem esses 1400 sobrando, vamos recrutar aqui a sombra é muito cara, pega uns dois desse e um desse, aí fica mais tempo de pegar tesouro vai lá Nélio eu vou rir muito se na próxima DLC forem de Skaven ou terem eles no meio, falta a facção do Rato de Furo pra vir sabemos que no fim os Skaven são superiores ah, esquece Skaven Norska tá, imagina um cenário de hospital, aquele hospital bem lotado assim aí tem aquela fila pra tomar soro, sabe Norska tá lá desidratada, desidratada, quase morrendo, falecendo no chão lá, não tem nem maca pra Norska deitar e ela tava pedindo ajuda pros médicos e não tem médico, velho desde o Warhammer 1, desde o Warhammer 1 mas a gente sabe quais serão eles do caos, né, isso é algo mas esse ano tem que vir alguma coisa pra Norska, velho você perguntou pra uma facção de guerreiros do caos você tem umas criaturas incomuns pra você, Reacart, é isso mesmo que eu vi? eu não vou fazer acordo comercial, velho, todos os elfos negros vão me odiar por isso Ih, rapaz ficou putz ficou putz ficou putz demais eu não te fiz nada, Taurox, você literalmente se matou tem alguma pesquisa pra melhorar as relações com os elfos negros? eu acho que tem não tenho certeza, mas os elfos negros tem muita tecnologia então com certeza tem uma no Medes víboros azuis, foi de comas e bebes colunas do novo mundo também Briss quem é Briss? isso que eu já li mestre de couro maligno o provérbio é de cortar o coração, literalmente inativa em uma região com uma construção de residência controlai mais seis na província local ok pelo manjo, existe algum povo do Warhammer similar aos contos árabes? tem a Arábia literalmente Arábia o nome como o pensador disse aí até tem aqui, aqui eu não vou conseguir ver a província agora mas tem ali uma província chamada o Grande Deserto de Árabe a da Arábia, né aí é totalmente baseada na facção árabe do nosso mundo real cultura, né, facção ok, Liandra Tauron vai sair por cima de você, hein, Liandra vai vir tarado ainda o problema é cobrir esses territórios vastos aqui contra ele peraí que eu já te mexo a parte boa é que nossos inimigos estão sofrendo bastante com o PES eu tenho uma campanha com o PES é esse mesmo é esse cara aí o Golden Magus eu já joguei com ele o que? fraqueza favorável da Arábia do Ourovinte do Ourovinte o que? rarão rapido seu destino minha filha você pode sair da minha província e ir lá brigar com a Aurex para não ter que ir lá? obrigado obreza vou ter que encher de lança favorosa mesmo é o que eu tenho pra usar ao Senhor com o logo eu tenho que encher de lança favorosa mesmo Aqui, vem pra cá Vamos pegar esse tesouro aqui A melhor coisa de ter exército marítimo é isso aqui, velho Por mim, toda facção Tinha que ter uma variante dele De exército marítimo Mesmo que não fosse tão forte quanto os Cosas Vampiros O Arca Negra Pra mim, toda facção tinha que ter uma variante assim Pra você ficar só no mar pegando tesouro Porque, meu, é sensacional isso É uma ultra gameplay, pode ter muito mais eventos É muito legal, velho Qual que é esse aqui? Acampamento abandonado Ao desembarcar em uma pequena ilha, seus guerreiros se deparam com o acampamento Destroços e acessórios espalhados Deixam entender que os antigos donos fugiram com pressa Em seguida, um rugido corta o ar Algo está vindo Colete o que puder e corra Cara, vou pegar botas polidas em pés lisos Rúbrica das dimensões negras O Arcanismo abre um hórtice que leva até o poço Nada que atravesse esse caminho retorna Caraca Simplesmente uma cova da sombra, de graça Perfeito Durante suas peripécias em alto mar, você encontra um grupo de náufrago Disposta a fazer parte da sua tripulação Entre qualquer comida e amparo Perfeito Próximo tesouro O próximo tá aqui pra baixo O mod da Arábia não existe ainda no Warhammer 3 Porque antes era todo um grande mod Que adicionava essas facções aí Arábia, Trolls, Femirs Agora eles estão postando tudo separado Então já veio dos Femirs, veio de Albion Por enquanto é só esses dois, na verdade Mas a Arábia deve estar na lista aí Próximo tesouro Passemos o turno Passemos o turno Mano, meu bairro tá um inferno Tava o som do show aqui, né Que você dava pra ouvir daqui de casa, ainda dá pra ouvir Aí meu vizinho ficou com raiva, acho que o som dele tá mais alto que o dele Decidiu ligar a música junto ainda Vamos fazer amizade com o Malekith Não pretendo atacar ele até o momento Então Pra mim é de boa Poderia ter um sistema de rota de comércio Que você precisa proteger pra ter melhores lucros Então, isso aí já tinha nos jogos históricos, né Mas essa mecânica, infelizmente, não foi adaptada para o Warhammer Aí você podia saquear as rotas de comerciais E você atrapalhava a renda dos caras E aí ganhar um bom dinheiro também Porque você ficava vendo até aquela trilha na água Assim, da onde tá passando o barquinho de comércio Aí você saqueava naquela região específica E ganhava mais dinheiro É, mas a batalha de barco, ela morreu por uma situação mais complicada Que simplesmente não ter implementado no jogo, né A parada famosa dos direitos autorais Que eu já expliquei mil e uma vezes no canal A guerra é um negócio Para os elfos negros, a guerra é uma espécie de comércio O sangue dos Druk deve ser compensado por moeda Preferivelmente espólios Renda dos espólios para uma batalha é mais 10% Renda decorrente de sacos é mais 15% E esse carente que chegou aqui do meu lado Por que você tem barreira? Por que você tem barreira? Por que? A facção do Goroque não dá barreira só se você estiver defendendo? Por que você tem barreira já? Lerdo das coisas wildes Medo 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 Hátaxa Pronto para pular Drogonmaster Domingo Poderia, né Só que aí, sei lá Meio difícil brigar com o Goroque e a Bretonha ao mesmo tempo Raka'a é supremo! Ninguém pode rushar Raka'a. Dreadlord, procurando comandante! Mexa, macaco! Não deixe nada! Um merguloso! Securado! Dreadlord! Pode seguir em marcha que acho que esse tesouro aqui não tem batalha. Coisas muito estranhas. Olha aquela série da plataforma vermelha. Bagulhos sinistros. Nesse local há um antigo altar em homenagem a um deus esquecido. É um lugar repleto de poder. Quando seus seguidores se aproximam, runas furiosas começam a brilhar sobre o altar. Um sinal que serve de alerta. Decida, barata uma voz profunda. Vamos pegar a agressão agora. O segredo do ponto vermelho. Durante seus empreitados em alto mar, seu exército foi amaldiçoado. Perdei na sanidade e um frenesi sanguinário. Muito bom. E ganhamos um pergaminho da explosão. Esse pergaminho eu contei um feitiço vinculado, que quando o livro descarrega uma rajada de luz arcana. Perfeito. Acho que a única cidade que eu vou conseguir ajudar aqueles ataques vai ser subatum, barata. O resto vai ser meio difícil pra mim ajudar alguma coisa. Inclusive essa magra aqui que eu falei que ia deixar um item com ela, cadê? Era... cadê, cadê, cadê? Pedra do Poder, mas ela também é bom. Mas vamos com a Pedra do Poder. Fundias aqui que eu já usei. E... Esse daqui. Morte e rubra. Ataque de magia e força da arma mais 8%. Você tá sem arma, né? Usa aí. Essa alabarda pertence ao Sr. Calak de Grond, o primeiro capitão da Guarda Negra, e foi brandida por todos os herdeiros desde então. Possibilita ataques de magia e força da arma mais 8%. Perfeito. Você, amiguinho. Vem pra cá. Aqui eu tenho a visão das 4 cidades deles. Eu acho que é isso por hora. Dista. Lá vem mais um. Ele vai declarar guerra a certeza. É, os lagartos agora vieram com tudo Foi só fazer pacto na agressão com os skamen Esse meu conselho de guerra Só dá caberada Enquanto eu não tinha aceitado o pacto na agressão A gente tava bem pra caramba É o que vocês fizeram agora aí Imagina se o skamen tivesse passado de subterrânea Então, é o que eu tava falando nas últimas lives que eu joguei essa campanha Que os homens lagartos tinham que ter um jeito deles próprios De poder andar na lustras que as outras facções não tivessem Porque eles que conhecem o terreno O resto das facções que andam aqui Todo texto de lore que você encontrar falando da lustra Vai falar que aqui é um inferno Que só tem inseto pra todo lado Que a floresta te ataca Que não sei o que É uma coisa de louco Melhoria 1 Pesquise os seguintes itens para levar A perversa máquina militar dos elfos negros A um novo patamar de crueldade Crescimento da arca negra Mais 3, cumulativo Tá, aqui eu vou ter que voltar pra cá então Porque, né Surgiu uma emergência aí Seguimos descendo pra cá Nossa, eu vou pegar a Itza A Itza tem ouro Vai ser uma belezinha Provavelmente o Bordelô vai declarar a guerra em mim já já também Vem pra cá O conselho de guerra é que é entretenimento Se ficar tudo bem não é legal Pô, mas não tava tudo bem Quem diria, hein O círculo da destruição tá destruído Irônico, não? Pode colocar velocidade Empreitada rápida Se os inimigos não podem ver Não podem acertar Se os inimigos não podem ver Não podem sobreviver Velocidade mais 7% Ok Eu tô mais preocupado com os exércitos UTA ruim aqui Eu esqueci mais aqui esse cara A carga já tá chegando ali mesmo? Então, de boa Você era um Duke com problema de falta de escravo Se temos um tesouro Então tá bom, né? O que eu posso pesquisar aqui agora? Manutenção reduzida para Corsairs da Arca Negra? Eu tenho bastante deles Acho que compensa Aqui tem mais o que? Não, tá bom assim Esse monumento aqui Faz pra mim essa de renda Pode dar um pouquinho na sua vida? Se eu usar em várias cidades integradas Eu vou fazer a guarnição lá embaixo Só vou perder bastante escravos aí, mas Vou por uma boa causa Vou botar uma guarnição Aqui na mina É, agora eles não estão com barreira Acho que era algum rito que eles tinham feito Que dá uma barreira pro Sauros O rito específico do Korok Simbora Todos te odeiam na Lústica Porra, velho Eu tô chegando, atacando todo mundo Roubando geral Acho que tem razão pra isso Mas eu não consegui acostumar ainda com o Albrecht estar aqui De verdade Eu acho que é muito nada a ver O Albrecht estar aqui nessa região Não precisava, tá ligado? Não vou aceitar não A última vez que eu caí nessa carro aqui Eu me fodi Cara, deixa e bordelou mesmo Ou melhor ainda Coloca mais ilha no mundo Tem um monte de ilha que dá pra inventar ainda que não tá no jogo Coloca uma ilha aí perto da Breton E coloca ele lá Pra ele proteger os mares da Breton Sei lá Olha pelo lado bom Os skames te amam Sai fora, velho Supervisor Ficar parado é um convite para o fracasso vir até você Faço vários turnos em atitude de marcha Alcanço de movimento em campanha mais 5% Em divisão mais 5% Para o rapazinho X-Lan-Raw-A-Pack foi de Comis e Bebes Catilina voltou Criaturas Acéfalos do caos Esses trols monstruosos mutados Apenas querem comer seus inimigos Tá ganhando o trol do caos aí, perfeito Submito para mim E o alberic também tá aproveitando pra ir com tudo pra cima da Breton Que é pro dos Obis Lagartos Olha a merda que esse Gorok fez Mad warrior Noble blood Thrald move Mas o grande Bicomo de Grudges Jesus está movimentado o negócio. Reminds full. Beraldo, muito obrigado pelo sub. Deu um sub de 5 meses, valeu pelo apoio. Muito obrigado. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, dá para continuar o que eu faço aqui. Almirante. Almirante, a gente estava indo para o tesouro aqui, desça para cá. Aqui é fera, né? Fera tem guerra. Também normal, a gente pega no próximo turno. Aqui dá para tirar 10 mil. Vamos pegar aqui para finalizar seu exército. Mais um desse. Mais dois desses. Ok, Anarchor. Pode colocar Impeto Indomável. É impossível derrotar uma alma inabalável quando a mente dela está convicta e determinada. Liderança mais 4, bônus de vestido mais 5%. Continuando para cá, vamos ver qual é o estado da situação aqui. Liderança mais 4, bônus de vestido. Senhor da Mãe. Senhor da Mãe. Senhor da Mãe. O que foi a Mãe? O que foi a Mãe? Canal bom a gente apoia até o fim? Aaaaaaah. Tão fofinho, né? Fico feliz de ter um programa aí pra quem tiver em casa numa sexta-feira, pra passar o tempo. Eu posso te abençoar pela minha will, como posso qualquer criatura. Caraca, olha o que você me arranjou, essa treta aí, velho. Canchão de aliado, olha o que vocês arranjaram pra mim, velho. É brincadeira, viu? É dinheiro aceita? Rapaz, a gente vai ganhar muito dinheiro aqui agora, sabe velho? A sua próxima comida chegou. E... A gente tá dentro de uma cidade deles aí mesmo. Tá, a Kart. A gente tá dentro de uma cidade deles aí, né? Vais. Nesse caso... Minhas beças vão prevalecer. Minha! Minha! Cabanas de Lenhadores? É uma boa! A madeira é abençoada antes de ser cortada, de acordo com o costume élfico. Renda gerada mais 100, produção de lenha 20. Custo de recrutamento é menos 20% para lança favorosa, cristais negros, sombras e lança seta ceifador. Tamer de dragões. Pele em penetrava de Pan. O Arcanista convoca os espíritos bestiais da natureza e reveste sua pele invulnerável com resistentes couros e peles. Perfeito. É, a gente vai passar o carro, velho. Vamos tentar, né? O Taurox aqui conta com mais medo aqui em cima. Embora eu não veja nenhum exército dele aqui. Ele deve estar escondido. Seja preparado para o slaughter. Vamos ver. Nossa, tem 20 na guarnição aqui, cara. O que? Isso não vai ser divertido. E pra cá... Fera das profundezas. A carcaça de uma fera marinha está aflutuando com algum remanso próximo. Para o espanto de todos, uma força explosiva despedaçou a criatura misteriosa. Expondo as vísceras do animal morto. Essa descoberta inusitada pode render frutos. Quem sabe quantos tesouros devorados residem na barriga do monstro. Porém, um navio desconhecido foi visto nas proximidades. São catadores rivais. Quem quer que sejam, você não é do tipo que compartilha espólios. Vou até apresentar esse negócio aqui, porque é um evento marítimo que eu posso colocar lá no meu RPG depois. Saquearemos a carcaça. Isso aqui é de boa. A gente vai pegar mais tesoura ainda. Releza os frutos. Porque reposição não é um problema que a gente tem. O que? Terror das profundezas. Peguei mais um grupo aqui, hein. Um grupo de dragões infernais. Dragões marinhos. O mesmo texto do dragão marinho que eu li da outra vez. Fera das profundezas. Os catadores rivais que você havia detectado eram uma horda fluibosteira de piratas mortos-vivos. Quando você se aproximava dos restos mortais, eles aprontaram armas e canhões na sua direção. Após derrotá-los na subsequente batalha marítima, você pilhou os cofres do galeão inimigo, que estavam repletos de riquezas e bugigangas, extraídas da barriga da Fera Morta. Tesouro mais oito mil. Perfeito. Pode continuar descendo pra cá. Porque a gente pode atacar os povoados costeiros do TA ruim. Estão aqui embaixo, né? Ninguém mandou ele declarar a guerra em mim. Vamos colocar baixos capturados pós-batalha. Pós-batalha. Por hora eu não vou recrutar mais nada, porque só vou melhorar essa cidade aqui. Pra gente poder colocar a muralha ali na frente. Aqui na grande direita da Tartarúbia, a gente vai liberar a Guarda Negra de Nagarondi com a habitação do Pavor. Os Géridos foram descobertos na selva da Lústria e obrigados a servir os Druk. Controle mais três, capacidade de recrutamento local mais um. Vai desbloquear a Guarda Negra de Nagarondi, Cavaleiros Géridos e Carruai de Géridos. E no outro slot a gente vai colocar... Hmm... Seria importante colocar uma Guarnição aí, velho. Mas eu podia liberar hídricas também. Dilemas da vida. Isso aqui também seria interessante pra gente aumentar a capacidade geral de escravos. Quatro mil é pouquinho, velho. Mas faz primeiro a Guarnição. Não quero perder essa cidade, velho. Pode melhorar a Ordem Pública também depois dessa. E agora que a Bretonha declarou a guerra... O fosso de Kendra vão colocar uma Guarnição aqui também. Se você estiver na Arca Negra atacar uma ilha ou embarcação, a batalha é sempre na Arca Negra? Acho que sim, né? Se você insistir, ele vai ser um Druk. Vocês realmente acham que compensa mais ficar sem Guarnição e pegar uma Hídricas, velho? Vocês realmente acham que... O que esse conselho diz aí, velho? Liberar hídricas e caravos ou uma Guarnição? Eu nem consigo manter essas unidades agora, velho. Eu tenho 200 de renda. Tem que desenvolver a economia aqui, velho. A Guarnição é chata. Como é que uma Guarnição é chata? A Guarnição é literalmente que protege todo o resto que você tem, velho. Parei sentido isso. Estradas? Não, estradas não precisa aqui, velho. É bem isolado, não precisa de Guarnição ainda. Então tá bom. Se a gente perder a cidade, eu culpo vocês por a gente perder o progresso. Estábulos dos Mestres das Feras. Sob o regime sádico do Mestre das Feras, as criaturas intimantes de Nagaroff quase se amansam. Produção de animais exóticos, doze jaulas. Desbloqueio de recrutamento de Matícora. Grupo de Tregalões Infernais, Hídrica Guerreira e Caravix. Criaturas, submetam. Inventajos. Você está procurando o meu destino! Você me desonou! Tá fortinho esse exército em Alberic. Quer que eu perdi essa de lá em cima, minha renda vai ficar negativa. Não tem exército lá em cima pra segurar a bronca. Mas enfim. Cara, não adianta apostar alto quando você não consegue nem manter a unidade, velho. Duzentos de renda não mantém uma, Hídrica. Mas enfim né, vamos lá. O show tem que continuar. Calma aí, deixa eu ver um negócio pra mandar no Whats aqui. Pera aí gente, ouviu um áudio aqui. Pera aí gente, eu vou te abrindo ao meu will. Apenas não vou me desonar. Não vou me desonar. Eu posso te abrindo ao meu will, como eu posso. Amém. Pronto, desculpa. Dizem que eu já li. Fera do caos a gente já recrutou da Mantícora, então não precisa fazer mais nada. Rakkart. Venha pra cá, Rakkart. O Albrek provavelmente voltou lá pra terra dele. Lá de Taurox. 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 Não dá nem fudendo. Mesmo que eu pegue aqui a clareira da Peçonha, não tem como eu pegar a clareira e matar o Taurox depois. E se eu tentar fazer emboscada é a atrição, 100%. Situaçãozinha complicada de brigar aqui o Taurox. Criaçãozinha. Criaçãozinha. Comandante. Tidão. Pessoal. Ancora-se. Vem o seu avião! Ferocious! Dreadlord ascendeu a isso. Estou indo! Só que ao mesmo tempo que é morte, a Coz Vampires não consegue brigar com eles. Dreadlord! Veja a morte! Se você só cercar a galerinha da pessoa, outra hora que você te bater. De qualquer forma, aí você vai ter que enfrentar 40 unidades, ao invés de 20. E as 20 da governação já são bem... ...bem problemáticas. Eu sou o Drone Woods! A perda do rebanho dele! O Drone Woods acreditou! Muito bem! Vão para o Rakka! Vão para o Rakka! Vão para o Glóriaücken! Faz um negócio também, com um pouco de renda para ajudar a gente. Não é muito, mas é humilde! Tá! Os rukis estão sem restos. Aí tira isso daqui, recruta a arca. Preciso de um almirante aqui, gente. Deixa-me ver... Será meu almirante Marcelo? O almirante Marcelo tá aí. Aí a gente começa a montar um exército pra eles logo menos. Aí a gente já tá com essa costa aqui, ó. Mais fácil controlar os mares tendo uma de cada lado. Se tiver que dar uma volta da hora, fodeu. Marcelo, o aniversariante. É uma boa, né? Marcelo... O... Aniversariante. Será que Elfo canta parabéns? Porque tipo... Elfo vive milhares de anos, né? Imagina você escutar mil parabéns na sua vida? Você é louco, cara. Você vem com graça também, viu? Você vem... Ah, não, mano. Ah, não, né, velho? Você não fez isso comigo, mano? Você não fez. Você é um lixo de ser humano, né, velho? Nossa, velho. Vou brigar com você. Faço questão. Cacete. Que maldita, velho. Não, vamos lutar, velho. Gargalo contra o Cacos dos Vampiros não é bom não, ele tá doido. Só vou tomar tiro na cabeça aqui. Temos uma caça pra fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vêm pra cá. A gente pegar os projetos deles. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. E vocês vêm pra cá. Cadáveres inchados ali também. Vou ter que explodir esse cadáveres inchados provavelmente com a Mantícula. É menos estrago na gente. Vem pra cá. Ou com a minha general aqui mesmo, tanto faz. Vem pra cá. A Morte de Morte. Vem pra cá. 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 Dorote! Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. 欸 errukkk. Vem pra cá. Droughky! Como você, sem sobrevivores Nagarothi Enda-los Eu sei que pegou o negócio da Cova da Sombra, né? Ah não, foi o... Sai daí, minha senhora Precisa as visões da destruição Não use ficar preso aí, olha Advanta-los Esclare-los Dreadlord Vai Votnagarothi Vai ser Votnagarothi 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 Votnagarotho Votnagarothi Drukhin O que foi? A carnagem espera! Para o procurador! Nosso mestre do Jascimento! Por que eles são um comandante! Trais de morte! Dreadspears! Die, weaklings! No mercy! Cold-blooded killers! Murder awaits! Witch elves! Dark deeds await! Dark riders! Destroy! Pega, 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 pega! Tullock, indeed! Surpreise, motherfucker! Pega, 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 pega! Pega-te! E aquele senhor ali que não é etéreo, ele vai morrer maior por a flecha. Sim, melhor dano é mágico contra o Spectrum. Só que a minha senhora tá meio machucada já pra ele tá comigo. Sai daí cavalinhas, já apanharam bastante. Apenas com a blade, angus!